Beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje vou falar sobre as novidades de novembro em Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver? Mas antes de começarmos, já quero pedir a você que deixe o seu like aí pra ajudar na divulgação do vídeo, compartilhe aí nos seus grupos gamers também, manda no Whatsapp, fala aí, olha pessoal, novidades aqui no Breakpoint, manda no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Tinder, sei lá, qualquer lugar, compartilhe isso aí porque ajuda muito a alcançar novas pessoas, beleza? Então se você curte o meu conteúdo, compartilha aí pra mais pessoas conhecerem ele também, ok? Ah, e se for novo por aqui, se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos, beleza? Recado dado, vamos que vamos então! Então pessoal, recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint Foi um vídeo que deu boas visualizações, aliás, e agora eu venho falar sobre o primeiro passo dos desenvolvedores em direção a esse futuro tão promissor, segundo eles, né? Ontem saiu no site oficial do game as novidades que vão chegar agora em novembro A Ubisoft tem aí o costume de fazer sempre esses roteiros de atualizações Fizeram bastante isso com Assassin's Creed recentemente E agora parece que vão fazer o mesmo com Ghost Recon Breakpoint Pra poder manter a comunidade sempre bem informada sobre os updates mensais É muito bom isso, né? Pois bem, logo no início eles já reforçam a ideia do compromisso e a dedicação que eles estão tendo aí com o game Pra poder melhorar o Breakpoint, usando como base as sugestões da comunidade, né? A Ubisoft realmente tá querendo deixar muito claro que eles não vão abandonar o game E que vão trazer bastante conteúdo Assim como já tinham prometido antes do lançamento, né? É bom deixar claro Claro que a preocupação maior deles é estancar o sangramento em relação ao Breakpoint Com tantas críticas aí, muita gente decidiu não comprar E agora eles querem mostrar a essas pessoas que elas podem sim comprar Porque eles estão corrigindo os bugs e adicionando mais conteúdo, né? Uma estratégia bem parecida com a que fizeram com Ghost Recon Wildlands, por exemplo Com certeza a correção dos problemas vai atrair novos jogadores Mas será que a galera que já desistiu vai voltar? Aí eu já não sei Voltando à atualização, agora temos uma data 12 de novembro, ok? É nesse dia que vai chegar pra todos nós a atualização 1.0.3 Essa é a atualização que promete resolver um monte de coisa Incluindo aí a troca de mira durante o cover Uma das coisas mais pedidas desde o lançamento Uma coisa simples, básica, mas que não tinha Agora vai ser possível Vai ser corrigido também um bug que faz com que os óculos de visão noturna Bloqueiem a mira sobre o ombro Bem interessante também Esse era um erro que me estressava bastante às vezes Outros bugs menores também serão corrigidos Como a notificação de conclusão de missão Que insiste em aparecer nas nossas telas Sempre que a gente inicia o game Enfim, vai ser corrigido Já tava enchendo o saco isso Uma outra coisa que merece um destaque aí É o ajuste da estamina Esse não é exatamente um bug Mas era uma outra grande reclamação Entre os jogadores do PVP Segundo eles, a estamina acabava muito rápido E enchia muito lentamente Pra mim, sinceramente, não vai fazer lá grande diferença Mas eu acho que principalmente o pessoal que pediu Lembra do pessoal que tava pedindo A troca de arma super rápida Super sônica lá e tal Acho que essa galera deve gostar, né? Foi divulgado também que nós vamos ter Mais duas novas missões de facção São aquelas missões que tem uma história secundária Tem uma história correndo em paralelo Com a história principal do Brick Point São duas missões Uma missão chamada A Deadly Trap E outra chamada Whistle Blower Essas vão ser missões com conteúdo adicional Pra expandir ainda mais o universo E trazer mais informações sobre Auroa Pra finalizar, divulgaram que no próximo dia 8 Vai ser lançada uma pesquisa na comunidade Pra coletar ainda mais feedback E poder fazer mais ajustes Agora ajustes mais finos Que vão servir pra moldar esse game Até que ele fique como a comunidade quer de fato Eu tô achando tudo isso muito bom Vamos ver como é que vai desenrolar esse negócio Então é isso pessoal Mais correções chegando A Ubisoft fazendo mudanças pontuais Com base nos pedidos da comunidade Muito bom, né? Parece que todos os meses Teremos aí pequenas mudanças e adições Como essas que eu acabei de comentar Mas, me digam aí O que é que vocês acham disso tudo? O que é que vocês gostariam de mudar Ou adicionar no game? Enfim, deixem aí nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar o canal financeiramente Tornem-se membro Clicando no botão aqui embaixo Seja membro Lembrando que os membros aqui no canal Possuem várias vantagens Logo logo eu vou tá fazendo aí um vídeo Pra explicar melhor Sobre essas vantagens em ser membro, ok? Fique esperto Essa é a melhor forma de ajudar o canal A se manter ativo Por um valor bem baixo, ok? Vale a pena dar uma conferida Valeu, falou E até a próxima